Você que está aí curtindo suas férias, olha só, lembre-se, a Absoluta Boutique tem um monte de shortinho para você, roupas agora para o verão, você vai ter blusinha, shortinho, modelos muito bonitos, com cores muito atraentes, inclusive, moda grande para você sair bonita nesse verão. Você que está pensando também em carnaval, tem um monte de shortinho e blusinha aqui para você já ir preparado para o seu carnaval. Pessoal, além disso, tem acessórios, bolsas e os biquínis, aqui a sunga, tudo isso para você curtir o seu verão, direto aí no clube, na praia, aproveitando a moda da Absoluta Boutique. Na linha masculina, olha só, que bermuda bonita essa aqui, um conjuntinho aí que você vai fazer com essa camiseta, tá? Muitas camisetas aqui para você, cores e modelos, inclusive tamanho, tudo isso aqui que eu estou mostrando, pessoal, você que tem um tamanho grande, tem cores e modelos para você ficar muito bonito, vou mostrar em detalhe aqui para você. Dá uma olhada nessa polo aqui, ó, verde, para quem é tamanho grande aí, ó, vai se vestir muito bem, tem também essa super colorida aqui, ó, listradinha de vermelho, ó, muito bonita, também para o tamanho grande. Absoluta Boutique, muito fácil para você, você pode ligar para pedir informações, 3555-1673 ou vem aqui conhecer na Joaquim de Góes, número 20, Absoluta Boutique.